E agora José, a festa acabou, a luz apagou, o corpo sumiu, a noite esfriou E agora José, e agora você, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta E agora José, está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber Já não pode fumar, cuspir, já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o rio não veio Não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo morfou, e agora José Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula de jejum, sua biblioteca, sua lava de ouro, seu terno de vidro Sua incoerência, seu ódio, e agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta Quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas não há mais José E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense Se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre Você é duro José, sozinho no escuro, com o bicho do mar, sem teogonia, sem paredes lua pra se encostar Sem cavalo preto, que puja galope, você marcha José, José, para onde? Marcha José, José, para onde? Você marcha José, para onde? Marcha José, para onde? José, para onde? Para onde? E agora José, José, para onde? E agora José, José, para onde? José, para onde?